Você sabe como preparar a forma de bolo? Oi, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre as maneiras como podemos preparar a forma. A maneira como você vai preparar a forma depende do tipo de massa que você está utilizando e de como você quer que fique o seu resultado final. O importante é sempre prepará-la de uma maneira que facilite o desenforme do bolo. O jeito mais simples é untando o fundo da forma e forrando-o com papel manteiga, pois o papel manteiga impede que a massa grude e facilita muito na hora de retirar o bolo da forma. Essa maneira poderá ser utilizada para a maioria das receitas, principalmente para massas mais delicadas, como é o caso do bolo pão de ló. Quando fazemos receitas mais específicas, como um bolo de chocolate, uma torta de banana invertida, um bolo de milho ou de fubá, podemos preparar a forma com o ingrediente presente na massa. Para o bolo de chocolate, por exemplo, podemos untar a forma com óleo vegetal ou manteiga, caso você não tenha restrição ao leite, e polvilhá-la com cacau ou chocolate em pó. Evite utilizar farinhas brancas para untar formas com bolos escuros, como de chocolate, por exemplo, pois as bordas ficarão brancas. Quando fizer bolos de fubá ou de milho, você poderá untar a forma com óleo vegetal ou manteiga e polvilhar fubá no fundo e nas laterais. Uma opção que eu gosto bastante é untar a forma e polvilhá-la com açúcar demerara ou cristal, principalmente para bolos de frutas e de cenoura, pois o açúcar se caramelizará e formará uma fina crosta crocante no fundo e nas laterais do bolo. Você poderá ainda fazer um caramelo, como aquele de pudim, e espalhar pelo fundo e pelas laterais da forma, cobrir com a fruta da sua preferência, como banana, maçã ou abacaxi, para fazer as tortas invertidas. Para bolos com especiarias, como o bolo indiano e o bolo pão de mel, você poderá untar a forma e polvilhar uma misturinha de açúcar e canela em pó ou a especiaria da sua preferência. Assim, dará um sabor mais acentuado e delicioso às laterais e ao fundo do bolo. E a maneira mais comum de preparar a forma é untá-la com óleo vegetal e polvilhá-la com farinha de arroz. Como você pode perceber, existem inúmeras maneiras de prepararmos a forma de bolo, então escolha a sua preferida e cuide para preparar bem e assim evitar que a massa quebre quando for desenformá-la, já que as massas sem glúten são mais delicadas que as massas comuns e algumas pessoas têm dificuldades para desenformá-las. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero que tenham te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrita e eu te vejo no próximo vídeo.